No Salmo 18, versículo 30, está escrito, Este Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Nós vamos agora nos preparar para a oração da manhã e esse é o versículo para você guardar aí no seu coração. Antes da oração, quero mandar o meu bom dia para você que ora comigo aqui todos os dias. Que Deus abençoe você. E quero convidar você, que não é um inscrito, a se inscrever aqui antes da oração. Abaixo do vídeo nós temos o botão inscrever-se. Clica nele agora, por favor, e venha se juntar à nossa família da fé. São milhares de pessoas que Deus está abençoando com as orações que colocamos aqui. E quando a pessoa se inscreve, nós entendemos que ela está precisando de ajuda. Então, antes da oração, clica agora aqui no botão abaixo do vídeo e se inscreva. E também acione o sininho. Todas as notificações para você não perder nenhuma oração. A nossa oração da manhã especial será para que a luz de Deus brilhe em seus caminhos. Vamos falar com Deus? Fica comigo aqui até o final dessa oração. Fica comigo aqui. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador, É no nome de Jesus Cristo que nesse momento nós unimos a nossa fé para buscar o Senhor nessa manhã, meu Pai. Na Tua palavra, o Senhor disse que aqueles que te buscam, esses te acham. E é por isso que nós estamos aqui, meu Pai. Buscando a Tua presença, buscando o Teu Espírito, para que o Senhor venha abençoar o dia de hoje. Para que o Senhor venha abençoar tudo o que essa pessoa tem que fazer no dia de hoje. Que assim como no passado, o Senhor guiava os homens de Deus, o Senhor guiou Abraão, o Senhor guiou Moisés, Josué e tantos outros. Então nós pedimos também que o Senhor venha guiar, dirigir e mostrar tudo o que essa pessoa tem que fazer, meu Deus. Que nesse dia, as mais ricas bênçãos sejam derramadas sobre essa pessoa e sobre a família dela. Que tudo venha dar certo, meu Pai. Que o mal, ele seja afastado. Que a luz do Senhor brilhe nos caminhos dessa pessoa. E que ela possa terminar o dia com o coração alegre, Senhor. Abençoa este que está saindo agora de casa. Que tem que ir para o seu trabalho. Esteja com ele, meu Deus. Da mesma maneira este que vai para um hospital para se tratar ou para se consultar ou para visitar alguém. Abençoa essa pessoa que vai levar currículos. Está com a sua pastinha. E vai sair agora para entregar currículos. Porque ela precisa de um emprego. Abençoa esse que já foi chamado para uma entrevista. Então esteja com ele, meu Pai. E que esse emprego venha ser dele em nome de Jesus. Eu oro por essa pessoa também. Que está lutando diariamente para parar com os vícios. Ela tem feito de tudo. Tem orado. Tem pedido ao Senhor a libertação dos vícios. Dela ou talvez de um familiar dela. Abençoa esse, meu Deus, que está doente. Que passou a noite sentindo dores. Inclusive, meu Deus, existem pessoas que a noite para ela é o mais difícil. Porque ela passa a noite com dores. Sem conseguir dormir. Sem poder deitar direito. Muitos passam sentados na cama, encostados ali na parede. Devido a tanta dor que ela tem. Meu Deus, cura essa pessoa em nome de Jesus. A Tua palavra diz que o Senhor já levou sobre si as nossas dores. O Senhor já levou sobre si as nossas enfermidades na cruz do Calvário. Então, venha, meu Senhor e meu Deus, curar, libertar e fazer o milagre acontecer na vida dessa pessoa. Abençoa a família, os filhos, o casamento, o lar dessa pessoa em nome de Jesus. Ajuda, meu Deus, essa pessoa que está com o coração machucado. Porque aquele que ela ama, diz que já não quer mais saber dela. E já nem quer mais olhar para a cara dela e não quer ser procurada ou procurada. E essa pessoa, meu Deus, por causa do seu coração, está, meu Deus, arrasada. Está, meu Deus, acabada. Então, meu Deus, ajuda essa pessoa a vencer e a também ela mesmo se valorizar em nome de Jesus, meu Pai. Eu oro por todos que pedem orações aqui no canal. Pessoas que deixam os seus pedidos de oração aqui nos comentários do canal. Que todas sejam visitadas nessa manhã. Sejam tocadas e abençoadas pelo Teu poder. Abençoa a todos os inscritos e essa pessoa que ouve essa nossa oração pela primeira vez. Que um grande milagre aconteça no dia de hoje em nome de Jesus. Meu Deus, nós entregamos ao Senhor, então, esse dia e a nossa vida Amém e graças a Deus. Agora, repita comigo, por favor. Senhor, meu Deus, eu estou agora na Tua presença e eu entrego esse dia nas Tuas mãos. Deus, esteja comigo, me protege, me guarde e me abençoe em nome de Jesus. Agora, respira fundo e diga graças a Deus. Agora, você pode, se quiser, deixar o seu pedido de oração aqui nos comentários do canal para eu estar orando na casa de Deus por você. Você também, que ainda não é um inscrito, que não se inscreveu, então, clica agora aqui no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. Eu tenho certeza que você vai se sentir muito bem e as orações do canal vão abençoar a sua vida. Então, se inscreva agora aqui no nosso canal. Acione o sininho, todas as notificações, para você não perder nenhuma oração. E você que quer agradecer, deixe o seu like. Eu vou deixar agora aqui no final, mais orações aparecendo, que você pode ouvir a hora que você quiser. Você pode adicionar os seus favoritos, você pode salvar, você pode colocar em assistir mais tarde. Tem essa opção aqui também no canal. Que Deus abençoe você. Fique com Deus. Tenha um bom dia. Tenha um bom dia.